FURA! 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 FAMÍLIA! FURA! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olho de gato. E o efeito é imenso, mano, de olho de gato. Thiago chegou ainda não. O que é isso? 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 Ei! O que é isso? 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 O que? O que é isso? Imagina, mano,é. Se deixa. Ligando é legal, filho. Olha o Ronaldinho lá, ó. Ele tá chupando, tentando muito, velho. Oi? O melhor é que ele tocou na beça, né? Sim. Viado. Vai na presença de ele aí, quando a gente fala que a gente fala sempre que ele é viado. Só mais um fulhu. É, ela tá... Olha, você trata a pistola, eu tô com a p***. Não, não, não. Mas tá até mesmo. Vem, vai sair da p***. Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai. O que é bom? O que é bom? O que é bom? Deixa eu ver se tá bom Ih, caraca! Carpado, filho Mas tá carrapado na nada Acontece aí Acontece Três Rios Azir Branca O que é bom? Tô passando aí Tem banda aberta na nossa frente ainda Ô meu Deus Som a última É Tô passando mais ou menos que horas Ah, que horas agora? Vai ser lá pra seis horas, sete horas Ah é Lá faz seis horas Quase sete horas Quase sete horas assim Somos a última É E a chuva também que não tá ajudando E a chuva também que não tá ajudando Se a gente tem uma hora pra baixo E a gente tem uma hora pra cima Uhum Tá vendo? Tudo bom? Tá chovendo muito, velho. Os meninos pequenininhos começam já, né? Hã? Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?